O álcool é a droga socializada com o maior poder de destruição das famílias, sabe por quê? O seu filho bebe em qualquer esquina O seu filho bebe em qualquer esquina Este parque do povo mesmo Que foi construído para a alegria das pessoas Quando o álcool é demais, o que que acontece aqui? É um lugar seguro para a sua família? Você tem medo Seria tão bacana se as pessoas tomassem uma cervejinha, ficassem felizes e tudo bem, mas não Infelizmente quando o vício entra dentro do nosso coração, o diabo quer nos humilhar com ele Pode observar, todo vício tem o poder de nos humilhar Como um dia Eu precisei ir buscar o meu pai caído na sarjeta Oh minha gente Quantas vezes eu vi aquela cena Mas aquele dia foi mais doído Era um finalzinho de tarde Tinha chovido O meu pai era um homem muito pobre Mas muito, muito trabalhador E o álcool foi arrancando dele até as condições de trabalho Sabe por quê? Um homem quando ele é alcoólatra, ele não consegue mais manter os compromissos dele Porque o inferno, o diabo instala na mente de um dependente Uma incapacidade de decidir pelo que é certo Então meu pai pegava a obra, ele já não terminava mais, ele faltava E quando ele estava no final daquela derrocada, porque depois graças a Deus eu ainda consegui ver meu pai se recuperar do álcool Ele não morreu, não morreu alcoólatra Mas durante uma boa fase da minha vida Ver o meu pai chegando em casa era um pavor Era horrível Eu me lembro que naquela tarde alguém chegou lá em casa, bateu na porta e falou Dona Ana Vocês vão ter que buscar o seu natinho Era o apelido dele Ele está caído lá em frente à padaria do LAC Uma padaria muito conhecida lá na minha cidade onde eu nasci Aí, quando nós chegamos lá A bicicletinha dele caída, sim, ele trabalhava de bicicleta Tinha chovido, minha gente Um dia como hoje E tinha formado uma lama Entre a calçada E a rua E ele estava caído ali Sujo daquela enxurrada